Aproveita que as minhas pais do patrão vão dizer Velho Alberto Tem que levar a tudo Eu morro O deus tudo Está a poder entrar na poda Só para este... Estava lá e para o direito Eu vou ter um tiro daqui Só que o cara não se tem morrido ainda Pessoal vocês bebem O gajo vai-se embora Pedro queres ver? Não, eu não, eu vei à frente Mas o rapaz não vai lá Só ninguém bebe, você não bebe Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Foi atingido as pessoas que vim para aqui. Nem comou pequeno almoço, nem almoçou. Caralho. Nunca comi tanto como a igreja. Estou com play. Tomarámos duas horas para lá chegar. Ele é com caralho. Caralho, olha para esta melda. Está? Três, dois, um, joga! Estou aqui agora mesmo. Quando ninguém morre é ferreiro. Está só se não cois para baixo. Ah, vem aqui depois. Aqui agora. Se inscreva no canal.